Bom, vamos lá. Autor do gol na derrota para o Fluminense, é hora de falar do Bahia. O jogo na última rodada, o atacante Vinícius Mingotti. Espero que o Tricolor conserte os erros contra o Grêmio. Ele veio do Operário de Ponta Grossa após se destacar no Campeonato Paranaense para disputar posição com Everaldo no comando de ataque Tricolor, mas de início não agradou. Continuou trabalhando, buscando espaço. E nos últimos jogos, vem atuando com mais frequência. No triunfo diante do Palmeiras, foi a grande surpresa na escalação. Contra o Fluminense, fora de casa, Vinícius Mingotti tornou-se escalado entre os 11 e, enfim, conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa azul-vermelha e branca. Fiquei muito feliz de poder marcar, fazer o primeiro gol pelo Bahia. Acredito que a confiança do Mister vem diante do trabalho, do dia a dia, e vem empenhando bem para que eu possa dar bons resultados para ele. Apesar do gol, o Bahia acabou perdendo de virada, mesmo com o Tricolor Carioca atuando com um jogador a menos, desde os 35 minutos do primeiro tempo. Acredito que foi muita atenção ali. A gente começou, no início do segundo tempo, um pouco desatento, onde a equipe do Fluminense conseguiu esses dois gols muito rápido. Isso acabou abalando a gente, mas acredito que não pode se repetir no próximo jogo, que a gente possa começar a segunda etapa um pouco mais de atenção. O desafio da vez é contra o Grêmio, na Arena Fontenova, no próximo sábado. Com 12 pontos em 12 jogos disputados e na 14ª colocação, o Tricolor Baiano está apenas um ponto na frente do Goiás. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Antes de você falar do Mingote, porque entre o Mingote e o Everaldo, eu prefiro nenhum dos dois. Mas é a minha opinião, o Bahia no treinamento teve novidades, novidade à volta do Ademir e do Raul Gustavo Zagueiro. Os dois participaram normalmente e vão ser relacionados. Raul Gustavo a gente sabe que não vai ser titular, mas o Ademir de repente pode aparecer como surpresa. Excelente notícia, até porque por mais que o Kaique e o Mingote tenham participado do gol do Bahia contra o Fluminense, eu os considero, enquanto dupla, inclusive, inferiores em relação a Ademir e Everaldo. E eu iria de Ademir e Everaldo como titulares na partida contra o Grêmio, porque eu entendo que os dois jogadores têm mais recursos para oferecer ao Bahia. O Mingote fez gol na última partida, é importante, mas o nível de desempenho dele é muito ruim. E uma coisa chama a atenção do Mingote em relação ao Everaldo e que me faz preferir Everaldo, Fábio, a capacidade de reter a bola. O Everaldo tem muita dificuldade para finalizar, não é objetivo, mas ele consegue segurar, fazer o pivô, coisa que o Mingote não faz e o Bahia acaba sendo muito mais pressionado quando o Mingote está em campo. Bom, só para a gente finalizar aqui, eu quero os Jogos do Bahia em julho. Saíram os Jogos do Bahia, a agenda do Bahia aí para Cássio me dizer. Grêmio, ali é Grêmio da Copa do Brasil, aí vem Cuiabá, Grêmio de novo, jogo de volta da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Corinthians e São Paulo. Bom, algumas decisões. Contra o Grêmio, evidentemente, os Jogos da Copa do Brasil podem valer uma vaga inédita na semifinal. Cuiabá e Corinthians do Campeonato do Bahia ali, né? Jogos que o Béu não pode sequer pensar em perder. O Cuiabá ainda não ganhou em casa, o Corinthians fora de casa não tem sido um time muito agressivo, então o Bahia tem que tentar aproveitar ao máximo esses dois jogos para confrontos diretos e se afastar da zona de rebaixamento. Valeu, Cássio. Para a gente finalizar aqui, você vai falar do Arraia, do São João? Não, melhor não, né? Do Arraia, eu queria saber por que o Alex Lopes não foi. Mas aí ele fala, Casimiro, por que o Alex não foi, hein? Eu, você e o Léo, estava todo mundo junto, o Alex Lopes não apareceu uma pena. Um abraço é com você, Cássio. Um abraço é convidado.